Tua glória, sp, 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 sp. São Paulo, São Paulo, São Paulo, M.G. São Paulo, São Paulo, São Paulo, Santa Catarina. São Paulo, São Paulo, SSS São Paulo, vixi, ABIN, 5 vales, 19 vales, 4 vales, letras, 4 vales, 20 vales, 40 vales, enfermagem, informática da saúde, oftalmica, letras, português e inglês, licenciatura, candidatos auto selecionados, participados indígenas, corredor familiar, instituto... instituto... Tchau! Até mais tarde! Tchau! 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 Tchau!